Olha aí, macumbeiro iniciante, essa tá muito boa, olha o que ele vai falar, olha só É que a maior vontade da minha vida sempre foi ser macumbeiro Olha o que ele vai falar com a mulher Eu me ensinaram a ser macumbeiro, então eu falaram que precisava de uma vela, um charuto e uma galinha pra ser macumbeiro Olha o que ele vai dizer Eu já tenho a vela, já tenho o charuto, ainda bem que a senhora chegou Mas eu tô com cara de garoto Esse cara tá me achando com cara de garoto Não, não falei isso minha senhora É que eu preciso de uma galinha, chegou as duas aqui agora pra eu começar a macumbeiro Nós somos servas de Deus e nós não tememos macumbeiro nenhum De Jesus, nada a gente Caraba, 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 calma aí tia Caraba, tia, caraba Caraba, 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 caraba Ai, é muito boa Que pariu Ai, ai, meu Deus, eu vou, eu não aguento, muito boa A gente tá carregada, hein Zizinha tá muito carregada Ai, meu Deus Zizinha aqui também tá ruim Zizinha tá fazendo bobagem com o namorado, viu Tá fazendo bobagem com o namorado Ai, meu Deus, muito boa Pai tá vendo, pai não perde Olha a figa do cara Deixa eu ficar pra senhora A senhora tá vendo como é que é A senhora acreditou, tá vendo É o seguinte, ó Eu tô querendo ser pai de santo Eu tô treinando pra isso Tem que treinar, né Então me falaram que pra ser um bom pai de santo Tem que ter um charuto, uma vela e duas galinhas pra fazer o trabalho, né Então eu já tenho a vela, já tenho o charuto E vocês vão chegar bem na hora que eu precisava de duas galinhas Galinha, rapaz Cadê a sua mulher aí, ó A sua mulher aí, ó Ai, que maravilha, viu Vamos lá, que maravilha Calma, calma, calma O que que é isso? O que que é isso? Ai, ai, ai Não, para um pouquinho aí Calma aí, calma aí Tá nervosa a todos Mas o cara é muito empolgado Eu sou um bom macumbeiro que eu te impressionante Muito bom, olha O programa hoje tá muito bom É que eu tô treinando pra ser macumbeiro Parabéns, muito bom Muito engraçado Muito engraçado Deixa eu falar, eu quero pedir uma coisa pra você, por favor Pedir o que, cara? É que pra fazer a macumba Me fala que precisa de um charuto Um charuto Uma vela e uma galinha, entendeu Eu já tenho a vela, já tenho o charuto E você passou aqui bem na hora que eu tava precisando de uma galinha Não, não te chamam de galinha, cara Não, o que que é que eu chamo de galinha? É isso que eu queria Aonde que tem uma granja aqui pra eu comprar uma galinha Na sua casa, cara Na sua casa tem um galinheiro Muito bom Tem galinha na minha casa? Tem, tem que achei Você é um galo Quem é galinha na minha casa? As suas As suas você tem lá na sua casa Um galinheiro Quer morar lá também? Não, porque já tem o galo que você comanda Galinha é a sua mãe A sua mãe Oblereceu Se você é homem, você repete Repete, repete Quem que é galinha? Quem que é galinha? Quem que é galinha? Repete Você Tá bom Sabe o que que é? Não deixa eu ligar pra senhora É que eu sou macumbeiro Com pressa, moço E eu tô fazendo trabalho pras pessoas aqui hoje, entendeu? Então, pra fazer minha macumba Eu preciso de uma vela Do charuto e de uma galinha, né? Eu já tenho o charuto Já tenho a vela E a galinha acabou de vir agora Que eu tava precisando de uma galinha A senhora acabou de chegar agora aí Eu? Você tá louco? Por quê? Galinha? Você não precisa de galinha? Não Quem chamou a senhora de galinha? O senhor acabou de falar O que que eu falei? Eu falei que eu preciso de uma galinha A senhora chegou bem na hora que eu preciso da galinha Vai buscar sua mulher Se você precisar uma calinha de galinha A senhora fica brava? Todo mundo chama, eu não ligo Deixa eu chamar Deixa eu explicar o que que é Eu tô fazendo um trabalho aqui Olha só Olha o que ele vai fazer com esses dois Uma vela Um charuto Uma galinha E um veado Entendeu? Então vocês passaram aqui agora Vai dar pra começar o trabalho Que eu já encontrei, né? A galinha e o veado Que eu precisava pra fazer o trabalho Já Ai, muito bom Muito bom Que eu preciso de um veado E uma galinha E vocês chegaram agora Eu vou Olha que cara folgado Ele tá xingando nós, meu Não tô falando Você tá maluco mesmo, hein, seu velho Ó, ó, ao respeito Essa coisa toda pendurada Esse calor Ih, só na vó, meu filho Só na vó, meu filho Ó, calma aí Eu preciso de um veado, meu amigo Eu preciso de um veado Que veado? Vocês me chamaram de veado? Calma aí O cara é folgado, pela verdade Não é folgado? É um veado nervoso Ó, calma aí Ó, que isso? Ó, ó, ó Eu tô fazendo trabalho, meu amigo Não, não, não Não chuta que vai secar teu dedo Vai secar teu dedo Ai, é muito bom